Hey, galerinha Simmer, aqui é a Mistura TV Sims, estamos de volta com o T-Sins 4, com o desafio dos 100 bebês E no episódio anterior nós fomos a um parque aquático muito maravilhoso Se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, eu vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem E antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o seu like pra me ajudar Se você não for inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, garoto que você vai gostar bastante Compartilhem esse vídeo com todo mundo e me sigam nas redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo Então meus amores, hoje nós temos a estreia da temporada na TV, é um periado, digamos assim E hoje eu vou convidar algumas pessoas pra virem aqui em casa pra gente assistir essa estreia, tá? Então eu já vou colocar aqui pra gente marcar o evento hoje, tá? Então vamos adicionar o evento Vai ser, deixa eu ver, vai ser uma festinha em casa normal ou eu posso fazer um banquete, né? Eu vou fazer um banquete então, daí eu faço alguma coisa pra eles comerem e tals, pra assistirem a estreia na TV Então tá, vai ser um banquete Um anfitrião, vai ser ela, claro Necessário dois convidados Eu vou convidar aqui as pessoas que ela mais tem intimidade O namorado dela, claro E eu vou convidar também o nosso irmão Benjamin, né? Que faz pouco tempo que ele se mudou daqui, mas dá muita saudade dele, então eu vou convidar também E mais alguns sims, mas não muitos, tá? Então eu vou convidar o pessoal aqui Então, meus amores, eu convidei nove sims, incluindo o Colley, tá? Que é o nosso bebê E eu vou colocar pra começar meio-dia São oito e pouco, então meio-dia a gente começa o nosso banquete, tá? Então eu vou aceitar aqui, já está programado E quando o pessoal chegar, eu vou mostrando pra vocês quem eu convidei, tá? Já vou falar quem eu convidei, que eu me lembre, tá? Que foi o Benjamin e o Andy O Pietro também e o Glenn Esses que eu me lembro de cabeça que eu convidei Ah, eu convidei também a Dona Morte Porque nós precisamos pegar uma amizade com ela, tá? Pra gente poder engravidar também E vocês me disseram que não tem como engravidar do espantalho Então eu fiquei bem triste, que pena, né? Imagina nascer um bebezinho espantalho Ia ser legal, que pena que eles não colocaram isso, né? Ia ser muito incrível E outra coisa que eu pensei aqui De uma coisa que é meio que sobrenatural Quando sim, viram sim planta, né? Então eu tenho muitas frutas Essas frutas aí, eu esqueci o nome Como é o nome? Fruto proibido dos sim plantas Então eu vou pegar uma dessas frutas Vou dar pra alguém Que eu vou escolher na cidade aí Um cara da hora E eu vou colocar Vou dar pra ele comer E ele virar um sim planta E nós vamos engravidar de um sim planta, tá bom? Então vamos ver se eu consigo fazer isso E antes, tá? De eu deixar ela comer Eu acho que eu vou deixar ela comer primeiro Então pode comer Vamos pegar aqui as sobras E no episódio passado Que eu gravei há oito dias atrás Igual tá mostrando aqui Apareceu que era o aniversário da Destiny E o tempo voa Não? Sim, claro, com certeza Então nós vamos crescer ela Nesse episódio aqui, tá? Então depois que ela terminar de comer Nós vamos subir e crescer a bebezinha Destiny, tá? E aí nós vamos Esperar até o horário da festa Vou esperar o pessoal chegar Vamos fazer o banquete E tudo mais Então eu vou envelhecer a Destiny Antes dela crescer sozinha, tá? Então nós vamos envelhecer ela agora Já peguei o traço Então eu vou dar play aqui Vamos lá Parabéns Destiny! Gente, eu quero ver como ela vai ficar Meu Deus! Então ela veio com um traço De encantadora, tá? Então vamos aceitar Oi, meu amor Deixa eu ver Deixa eu ver ela Então aqui O pessoal já mandou os presentes e tals Eu vou Eu não sei se eu arrumo ela Antes da estreia da TV Tipo, coloco skin Muda cor do cabelo Essas coisas Deixa eu ver a carinha dela Coloca ela no chão Coloca ela no chão Deixa eu ver Vamos ver se ela tem olhinho claro Ah, mas ela fecha o olho bem na hora, né? Deixa eu ver seu olhinho, bebê Não, ela tem Ela tem um olho parecido Com o tom do olho da Arya Então eu vou colocar o mesmo O mesmo olho que eu uso, tá? Então é essa A Destiny Coisa mais linda de mamãe Então, gente Agora eu vou deixar Vou adiantar aqui o jogo Até chegar a hora Da estreia da temporada na TV, tá bom? Então, meus amores A festa já começou A Dona Morte chegou O Pietro também Ele tá com essa cor azul Ele tá com frio Ele vai ficar com esse frio eterno Porque ele não morreu Eu reiniciei Não sei se vocês lembram A Dona Morte acabou de chegar E é com ela que a gente vai conversar Eu quero fazer uma apresentação encantadora Vamos fazer a apresentação De deixar tudo marcadinho, né, gente? Conseguir um pouco de relacionamento amoroso com ela Pra que nós possamos ter um bebê dela Vai ser muito legal, gente Vai ser incrível Então vamos falar aqui Lembrando que eu quero ter filhos com seres sobrenaturais Nessa geração aqui da Arya, tá? Então tá Já tá meio caminho andado Vamos dar uma grande notícia Eu vou conversar um pouquinho mais E nós já vamos fazer a comida Pra gente assistir a temporada, tá? Porque é por isso que eles vieram pra cá Deixa eu ver o que mais Dá pra perguntar se é solteira Deixa eu ver Romântico Dá pra trocar números de telefone Eu não sei se vai querer trocar número comigo já agora, sabe? Mas eu posso tentar Ela tá com uma roupinha aqui, gente Bem de leve, tá? Porque tá quente Tá pegando fogo hoje, gente, ó Essa onda de calor Então eu deixei ela com essa roupa aqui Super de casa mesmo, tá? E tá chegando o aniversário do Collie Tá muito perto, gente Que isso Compartilhar espírito de estreia da temporada na TV Vamos compartilhar esse espírito Vamos ver se vai gostar Aê! Beleza! Tá tudo dando certo, gente Vamos passar uma cantada Meu equipe entre trabalho e vida Não inclui mais ninguém Ninguém vivo, pelo menos Ah, é? Mas você tá... Bem que você tá gostando das cantadas, né? Hã! Tô sabendo Vamos fazer... Não Vamos deixar... Nossa, e essa bugada? Porque você tá se aquecendo Já tá muito quente Eu vou colocar aqui pra ela fazer Pra ela fazer xixi E depois Pra ela fazer alguma coisa Pra gente comer E pra gente assistir a temporada na TV Então, gente Ela vai fazer um pernil, tá? Ela já começou aqui a fazer E o pessoal que eu convidei Todo mundo que ela já tem amizade, tá? Que é o Glenn, a Eloá O Benjamin Aqui a Vitória A Kate, né? Que ela ainda não partiu Desta para uma melhor Então nós convidamos ela Dona Morte O Andy e o Pietro, tá? Que não está mais azul Porque aqui... Sei lá, porque ele não tá mais azul Mas... Então eu vou deixar ela terminar aqui A comida Todo mundo come E nós vamos assistir Finalmente a estreia Eu vou colocar pra ela formar um grupo Pra gente assistir TV em conjunto Aí depois eu mudo de canal pra estreia E vamos ver se vai dar certo Esse meu esqueminha, né? Vamos torcer dedos cruzados Gente, então Ela tá chamando todo mundo pra comer Nós fizemos um pernil Que tá excelente O pessoal tá vindo pegar Pega também, tá? Aria, você tá morrendo de fome Deixa eu ver se os meus bebês estão com fome O Cole nem tanto A Destiny também não Mas mesmo assim Eles vão comer também, tá? Então o pessoal aqui vai comer Todo mundo pronto Olha pra se servir Todo mundo comendo Parece que tá uma delícia, gente Tá com uma cara maravilhosa Imagina o tanto de prato Que eu vou vender depois Vou ganhar muitos emoleons E eu vou colocar aqui Já vou formar um grupo Com todo mundo Pra gente poder assistir Então, gente O pessoal aqui Tá terminando de comer E eu já vou colocar aqui Pra assistir TV em conjunto Eu não coloquei com os bebês Porque os bebês Não entendem muito O que está acontecendo Então eu não consegui formar grupo Juntando a Dona Morte Eu acho que ela não consegue Participar de grupos Ou eu não tenho Temizade ainda Agora eu não tenho certeza Mas eu acho que ela não consegue Participar de grupos Então eu vou colocar aqui Pra ela assistir TV Vamos lá Vamos ligar essa TV Pronto Ela vai vir assistir E agora Eu vou colocar, gente O pessoal tá se arrumando Agora eu vou mudar de canal Pra gente assistir a estreia De Garota Fofoqueira Cara É uma série Que legal, né? Que legal esse nome Então nós vamos assistir a estreia De Garota Fofoqueira E vamos ver se tá legal Se tá do jeito que o pessoal Tava ansioso pra assistir Então vamos mudar de canal Eu vou colocar aqui pra ela Cancelar E nós vamos mudar Para Garota Fofoqueira Espero que todo mundo Continue assistindo também Vamos lá, Arya Vamos mudar de canal Isso Agora sim Olha, gente Tá começando A estreia da Garota Fofoqueira E esse aqui O The Sims 3 Volta ao mundo Mas todo mundo Tá aqui pra assistir, gente E aqui aparece também A estreia da temporada na TV Hoje tem a grande estreia De um novo programa na TV Lembre-se de assisti-la Logo Para evitar que outros Sims Contem spoilers Então é possível Dar spoiler, gente Então eles tão aqui assistindo Tá todo mundo feliz Eu vendi uns dois pratos Eu tenho que vender o resto Vai que é o comercial ainda, né, gente? Eu vou deixar aí passando E eu vou vendendo Alguns pratinhos aqui Né? Que tem que vender aos poucos Porque a lixeira demora, né? Então ela tá assistindo O Glenn Aqui a Dona Morte A Kate tá dançando Porque o rádio tá ligado Mas vamos ver o que que acontece No final Vai ser um desejo realizado Aqui, provavelmente Então ela tá terminando De assistir aqui Eu vou esperar terminar Pra gente encerrar o vídeo, tá? Então ela tá quase acabando Acabou, gente Então ela conseguiu realizar A estreia na TV, tá? Ela conseguiu assistir Trouxe todo mundo Pra vir pra cá Porque tá muito legal É muito legal Reunir o pessoal assim E é muito legal Ter esses Esses periados Estranhos e diferentes, né? Porque dá pra gente Fazer algumas coisas também Então é isso, meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse episódio Espero que estejam me acompanhando Na nossa série E todas as outras E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri